Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e depois de tantas notícias indecisas, depois de tantas notícias ruins, finalmente chegando a notícia boa para você que é beneficiário do Bolsa Família e também você que é do Cade Único. É o seguinte, nesse vídeo que está apenas começando, confira as suspensões que vão afetar o Bolsa Família e também ao beneficiário do Cadastro Único durante seis meses. De acordo com esse texto que foi apresentado, o texto dessa portaria, a decisão visa garantir o isolamento social durante essa pandemia. Isso quer dizer o que Alex? Vou explicar para você detalhadamente, coisa boa, simbora, com os detalhes. Aumentar aí o volume, você que é beneficiário do Bolsa Família, você que é do Cade Único, é importante, acompanha esse vídeo até o final, tá bom? Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez estamos de volta e eu sou Alex Silva, comunicador há mais de 20 anos, trazendo sempre a melhor informação para você, tá? Deixando você à paz de tudo o que está acontecendo e do que irá acontecer. Logo no início desse vídeo, eu já peço a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui. Dá um like, dá um joinha, é importante você fazer isso agora aqui embaixo, clica aqui, tá? Você que gosta, você que aprecia o nosso trabalho, faz isso, dá esse like, é importante demais você fazer isso agora, porque a gente termina se esquecendo, né? Não é verdade? Então faz isso agora, tá bom? Já desse outro lado aqui, é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Tá vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele, assim que você fizer isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas, todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão, tá bom? Gente, a suspensão de revisões cadastrais e também de procedimentos operacionais do beneficiário do Bolsa Família e também do beneficiário do Cadastro Único foi prorrogado por mais 180 dias, seis meses. A decisão foi tomada pelo Ministério da Cidadania. De acordo com esse texto da portaria, essa decisão visa garantir o isolamento social durante essa pandemia. O texto, publicado no Diário Oficial da União, foi assinado pelo ministro Único Loizone. Ainda existe a necessidade de continuar evitando aglomerações de pessoas e de evitar que os integrantes de famílias beneficiárias do Bolsa Família, assim como os cidadãos que trabalham em unidades de cadastramento dessas famílias expunham-se à infecção por essa situação que estamos enfrentando. Consta na portaria. A averiguação e revisão cadastral, pessoal, além da aplicação das ações de bloqueio e cancelamento de benefícios, vão seguir suspensos. Vale a pena repetir isso. A averiguação e revisão cadastral, além da aplicação das ações de bloqueio e cancelamento de benefícios, vão seguir, sim, suspensos. Também seguirão suspensas as ações de bloqueio de famílias sem informação de acompanhamento das condicionalidades do programa. O cálculo do fator de operação do índice de gestão descentralizada do Bolsa Família, o IGD-PBF, e do cadastro único para apuração do valor de auxílio financeiro à gestão descentralizada nos municípios, estados e distrito federal, também seguirão paralisados por seis meses. A retomada das atividades vai funcionar da seguinte maneira. Preste atenção, quanto à operação do Bolsa Família e também do cadastro único, segue sendo prejudicada por conta dessa paralisação, da paralisação das aulas, visto que estão sendo utilizadas unidades de saúde para atender aos infectados por essa pandemia. Além disso, diversos municípios contam com o fechamento dos centros de referência de assistência social, os famosos CRAIs e demais postos de cadastramento. Então, fica aí para a retomada de atividades, quem sabe daqui a 180 dias, justamente para fazer esses cadastros. No entanto, pessoal, deixar bem claro, a portaria fixou a retomada de alguns procedimentos, como, por exemplo, ações de administração de beneficiários, ao melhor, como ações de administração de benefícios do Bolsa Família, em nível municipal, e também as alterações cadastrais de famílias beneficiárias para a gestão da folha de pagamento desse programa. Então, isso representa o que, Alex? Isso representa que são mais seis meses sem bloquear, sem cancelar, sem suspender. Caso aconteça algo parecido desse tipo, o ministro Oncelorizoni disse entre em contato através do telefone 0800-726-0207. Foi repetir o telefone se acontecer algum tipo. Se houve algum bloqueio, algum cancelamento, alguma suspensão, está proibido. Não pode acontecer, né? É um novo prazo. O ministro deixou o telefone bem claro. 0800-726-0207. Vou deixar esse telefone aqui embaixo, tá certo? É o telefone do 0800 do Bolsa Família. Então, essa é a excelente notícia, essa prorrogação. Portanto, agora há mais seis meses para o cadastro, para a atualização de cadastro. Isso é bom? Isso é muito bom, né? Já que várias regiões, várias cidades, vários municípios estão ainda com seus CRAIs fechados. E os que funcionam mal conseguem passar a boa informação, tá? Então, tá aí. Tá decretado, ministro Hans Clorisoni já decretou, já assinou. Então, já tá valendo. Ó, pessoal, tô lá no Instagram, lá no blog. Blog Alex Silva, Alex com X. Se você quiser estar na minha lista de amigos, vai lá. Deixei mais de 300 vídeos pequenos até 15 segundos. Muita gente tá tirando suas dúvidas lá no blog Alex Silva. Pessoal perguntando sobre a prorrogação. Ô Alex, a prorrogação realmente vai acontecer até dezembro. Eu já fiz vídeos anteriores falando de que há duas possibilidades. A primeira possibilidade é que o presidente prorrogue mais dois meses com o mesmo valor de 600 reais. Seria sétima e oitava, pagas em setembro e outubro. Devido o tempo que não tem condições, não há tempo suficiente para votar no Congresso. E quanto é que daria, Alex, para votar no Congresso? Pelo menos duas, três semanas. Estamos na metade do mês de agosto. Setembro já tem que ter o início do pagamento, dia 17, 17 de agosto, para o beneficiário do Bolsa Família. E nada foi programado nesse sentido. Então, a prorrogação é quase certa. Mas estamos aguardando ainda o presidente assinar mais dois meses de auxílio. E aí, há uma possibilidade, há rumores, está ventilando muito nos corredores do Congresso Nacional de que o presidente poderia assinar essas duas parcelas, essa segunda prorrogação de 600 reais, permanecer 600 reais, para agosto, ou melhor, para setembro e outubro. E aí, o Congresso votaria para redução, talvez, 300 reais, como o Paulo Guedes quer pagar em novembro e dezembro. E o Renda Brasil ficaria para o início de 2021. Essa é a possibilidade, está justamente sendo muito comentado, essa possibilidade no Congresso Nacional. Estamos aguardando, tá? Você é do Bolsa Família? O que é que está acontecendo? Você é do Cade Único? Houve algum problema desse tipo de bloqueio? Alguma suspensão? Não pode, hein, pessoal? Não pode, tá? Se algum valor seu, por exemplo, foi retido, alguma parcela terceira, quarta parcela, o ministro disse que se houve algum erro por parte do Ministério da Cidadania, a data prévia já está lá clicando o F5, já está atualizando aí os dados, e se houve algum erro, reconhecidamente foi erro por parte do Ministério da Cidadania, esse valor retido, ou valor reduzido, poderá ser liberado já no próximo pagamento. Quem recebia 1.200 e passou a receber 600, por exemplo, se houve um erro, então, no próximo pagamento sairia 1.200 mais o valor da redução dos 600, então seria 1.200 mais 600 reduzido, seria, somando tudo, 1.800 reais. Isso é a promessa do próprio ministro Lourisoni. Houve erro do ministro, aliás, houve erro do Ministério da Cidadania, a data prévia está atualizando esses dados para liberar os pagamentos com esse tipo de problema. E se persistir, já sabe, pode ligar para o 121 de uma linha fixa, ou para o 0800 do Bolsa, 0800 72000 0207. Compartilhe esse vídeo, vai, no seu grupo de WhatsApp. Se você participa de um, dois, três, quatro grupos, compartilhe esse vídeo. Tem Facebook? Compartilha também no seu Facebook, tá bom? Comenta aqui a tua situação, ok? Grande abraço, pessoal. Obrigado pelo carinho e até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri